Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Fã obcecada por Débora Falabella é presa por perseguir a atriz. A atriz Débora Falabella, que esteve presente recentemente no elenco da novela Global Terra e Paixão, passou anos enfrentando um grande drama, que acabou virando caso de polícia. Segundo o jornalista Rogério Gentili, do Portal UOL. Uma mulher, que era obcecada por Débora, a perseguiu durante quase 10 anos e terminou tendo sua prisão decretada no dia 29 de fevereiro em Pernambuco. A Fã, que estava internada em uma clínica psiquiátrica, foi encaminhada para a colônia penal feminina Bom Pastor em Recife. De acordo com a reportagem, o advogado da Fã entrou com um pedido de habeas corpus, alegando que ela sofre com crises de origem psíquica desde 2013 e, devido a isso, foi aposentada por invalidez pelo INSS. Além disso, ele afirma que sua cliente, quando enfrenta um período de surto, não consegue distinguir a verdade da mentira. Consequentemente, por todos esses fatores, o advogado considera a prisão de sua cliente ilegal, enfatizando que todo esse processo prejudicaria o andamento do tratamento da paciente. A obsessão pela atriz teria começado em 2015, quando a mulher tentou invadir o camarim de Débora durante uma peça teatral. Logo após o fato, a artista registrou um boletim de ocorrência pela primeira vez contra a Fã. Outro incidente grave ocorreu em junho de 2022, quando a mulher tentou invadir o condomínio da atriz. O boletim de ocorrência que acabou levando a mulher para a cadeia contou com o depoimento de Débora, que no relato disse que era perseguida por anos, sendo perturbada em seu ambiente de trabalho, pois a Fã vivia tentando uma aproximação. Além disso, a artista mencionou que recebia cartas com conteúdo estranho. Uma dessas mensagens, que foi revelada pela jornalista Fabiola Raiper, dizia o seguinte. Sou apaixonada por você e não lhe esqueço. Me ajuda, Débora Falabella. A admiradora da atriz também foi denunciada pelo Ministério Público. O Aqui tem notícia compreende a gravidade da situação, mas todos os fatos apontados pela reportagem, evidenciam um total desequilíbrio dessa mulher, demonstrando que ela deveria continuar realizando o tratamento na clínica, pois ao ser movida a uma colônia penal, a evolução do tratamento tem todo o risco de retroceder. Quanto à atriz, dedicamos nosso total apoio, por todo esse momento complicado que ela vivenciou por anos. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.